Oi galera, tudo bom com vocês? Tô começando aqui um vlog de Réveillon aqui pra virada de 2017 de 2019 faltar uma hora e pouquinho pra virar o ano e eu tô aqui nesse cenário lindo do meu canal e eu vou mostrar um pouquinho de tudo pra vocês então deixe seu like e se inscreve no canal e ainda estão tendo os preparativos aqui eu vou mostrar tudinho pra vocês as comidas e tudo e até estando no champanhe então é só acompanhar esse vídeo então gente, eu vou subir lá em cima pra mostrar pra vocês como que tá então vamos ver como que tá aqui antes confere comigo quase seco eu não sei o que tá aqui não sei se eu sei tá desligado vamos subir lá em cima vou mostrar pra vocês aí tudo bem aí com vocês galera 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 já estamos aqui tudo pronto ó olha só tá assando ali uma maionezinha uma salada uma linguiçinha arroz pão champanhe champanhe sem álcool e coca meia noite vai é meia noite meia noite não vai feliz ano novo galera meia noite eu vou tchau eu vou eu vou eu vou naim Vai, Madinha! Ai, que coisa mais linda! Viva, Belém Ano Novo! Belém Ano Novo, galera! Viva, Belém Ano Novo! 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 Viva, Belém Ano Novo!